Gente, a gente vai de bug, a gente vai decidir que a gente vai de bug e a gente vai, eu vou gravar ao longo, até a gente vai nas fredes, porque esse bug vai ser muito... Vai ser massa! Então, muito bonito aqui, é muito legal mesmo. Eu tô com muito medo, mais tempo que eu não vou no banco. Aqui estamos, então, nas falésias de Beberibe, ou chamado de Morro Branco. Gente, é muito bom, vem aqui pra Fortaleza. Ah, o desafio é subir nessas dúvidas. E aí, meu povo, o que vocês acham? É lindo ou não? E aí, meu povo, vocês acharam lindo? Se vocês acharam lindo, bota um comentário aqui embaixo, se vocês querem muito, muito, muito lindo, muito bonito. O Labirinto de Areias Coloridas é uma APA, ou seja, uma Rádio Preservação Ambiental conhecida internacionalmente. Cenário de novelas como Final Feliz, Tropicaliente, A Primeira Abertura do Fantástico, A Malhação de 2017, Sanção de Areia, aquela linha em série bíblica da Record. Nesse labirinto, a gente encontra até 12 cores de areias naturais. Desde a areia preta, com amarelo claro, amarelo ouro, laranja é a cor predominante. A gente vai encontrar de cinza, vermelho, até a areia rosa, encontramos. Criança, voltei, a minha filha. Ah, não, 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 eu não quero morrer, não, não. Ah, não, 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 não Como a gente não pode entrar na gruta A gente vai ver por cima então Muito bonita mesmo Teve alguém que não queria Eu não estava muito animado de andar de bug Ele falou, não, eu queria ficar na praia Tipo, eu não falei, mas o que eu achou desse passeio? Gente, é muito bom Eu me arrependo Eu estou com a conferência Eu estou com a conferência Aí Eu acho que ele vai me sentir Qualquer O cabelo do que o meu cabelo O cabelo do gente E olha que você tem emoção Gente, é muito bom Ele é disposta Ele é assim Se você quiser brincar Mas peça com a emoção A gente foi assim Foi porque na verdade esse passeio Eu tinha visto no YouTube Que era o passeio sem emoção O passeio foi O passeio na parte oeste Com a faleza E não esse aqui Combu Na praia de Combu 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 E aí Eu acho que é esse nome E aí Foi A gente estava vendo A gente descobriu Até onde a casa de praia Do Maurício de Seira Que ele tem aqui na casa É muito, 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 muito bom É muito bom Mas a gente aproveita Se você vier aqui com a caleta Aproveita e vem aqui Vai de Boca é muito Vai de Boca é muito Vai de Boca é muito A pera noite Transcrição e Legendas Pedro Negri